Olá, ele tem um colar de pendrives. Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição, ou melhor dizendo, mais um vídeo do Death Stranding. Galera, esse é o vídeo número 2 e antes de começar, eu quero mandar aí aquele salve para o Augusto Mesquita. O Augusto pediu um salve aí, eu tô mandando um salve pra você, Augusto. Galera, vamos que vamos. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Ok, mover, analisar. Será que eu tenho que ir nadar pra cima? É isso? Ele parece que tá subindo, né? Coisa estranha, mano. Não, ele não nada pra cima não. O que é isso aqui? Não faço a minha ideia do que é isso. Que coisa sinistra é essa? Bebê, 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 está sua firma? Está sua firma? É o pai. Me desculpa o grito, mas teve que ser, cara. Que porcaria foi essa que eu acabei de assistir? Eu não faço a mínima ideia. Ele acordou com o bebê. Vocês lembram do que aconteceu da última vez? Olha o bichinho voando. O bichinho que a outra comeu. Tinha que ser o Kojima a fazer isso, mano. É sério. Caraca, mano. Outrora houve uma explosão. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Tamanho dessa cratera. Depois, deu-se a explosão seguinte. Uma explosão será a nossa última. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. Uma explosão que deu origem à vida como a conhecemos. E aí E aí E aí Então sim galera, eu fiz uns cortes aqui, ou melhor, fiz um único corte, que foi no loading, que é como eu costumo fazer aqui nos vídeos, e cara, conforme eu for fazendo loads no jogo, eu vou cortando. Episódio 1, Bridge. Ah, já acordaste? Então, qual é a sensação de estar de volta ao Mundo dos Vivos? Estar de volta ao Mundo dos Vivos? Não me preocupe, eu sou médico, medicologista de formação. O que isso significa? Que ele morreu? Chamo-me Deadman. Estou familiarizado com os mortos. Não como tu, claro. Eu nunca morri. Ao contrário do que o meu nome indica. Desaconselho-te a fazer isso. Não sou especialista, mas garanto-te que é para o teu próprio bem. Vês? Então, estou preso. Não, não são algemas. É um dispositivo de ponta que mantém uma ligação entre todos nós. Nós? Ah, nós. Sim, Bridges. A melhor esperança da humanidade para o futuro. Ou para evitar a extinção, se preferires. Certo. Onde estou? Que horas são? Observa. Empurra-as contra a tua pele. Assim. Ah, calma. Isso quer dizer que o teu corpo tem uma boa ligação com as algemas. Olha, olha. As algemas vão olhar por ti 24 horas por dia. Quem diz algemas, diz Bridges. Estamos cá para ajudar. Porra, dois dias. Durante esses dias, tomámos a liberdade de recolher amostras dos teus fluidos. És um repatriado. Isso torna-te muito especial. O que aconteceu aos tipos da E.C.? Morreram? O nó central foi obliterado na aniquilação. Game over, meu. Só sobrou uma cratera. Os únicos que receberam vidas para continuar a jogar foste tu, por razões óbvias, e o teu bebê, Bridges, avariado. O bebê está bem. Foi marcado para a eliminação. Para que é que o queremos? Não funciona. Perdemos toda a gente. Não só a eliminação de corpos, a minha equipa, a sede, toda a vrede é forte. Toda a gente na cidade do nó central. Estamos na nossa base, na cidade do nó capital. Ou melhor dizendo, na nossa nova sede. Sudbury pareceu ser a escolha lógica. Mas a nossa equipa de implementação foi dizimada. E não há muita coisa que eles consigam fazer em dois dias. As coisas aqui estão uma confusão. Felizmente, o diretor e a equipa de apoio não estavam na cidade na altura. Por isso, a cadeia de comando continua intacta. Tem mesmo estilo de Metal Gear, né? Odeio ter de fazer isto já, mas tenho um trabalho para ti. Essa marca é de quando foste repatriado? Ah, e a outra marca? Uma mulher acarrada a mim numa gruta. Estou a ver. Tens a fé fobia. Não admira que andasses lá fora sozinho. Onde ninguém te toca. Vou tentar ter mais cuidado, Sam. Bom, o trabalho é uma entrega urgente. Chegou um pedido de morfina do gabinete da presidência. Qual presidente? A América acabou? Ou estás a falar do presidente do nosso central? Não, não é do presidente do nosso central. A América ainda vive, Sam. Eles disseram que o cancro entrou na fase final. Que a situação é crítica. Mas ainda há tempo. Porque eu... Olha, Sam. Faz esta entrega. Prometo-te que tudo vai fazer sentido. Bastou a entrega. Eu não estou realmente aqui. Peço desculpa. Isto é só o holograma quiral. E lá... Vêm as lágrimas. É uma reação alérgica à transmissão quiral. Na verdade, estou na ala de isolamento do grande edifício triangular. Ah, cá está a morfina. Deste modo, o Bridges celebra oficialmente um contrato com o Sam Porter. Então, vocês têm morfina aí. O que é que se passa? Diz a verdade. A verdade, Sam, é que a última pessoa a governar a América quer ver-te pessoalmente. Vais mesmo dizer que não? E por que é a última pessoa que governa a América quer ver-te pessoalmente? Fica aí a pergunta. Muito bem. Vejo-te na ala de isolamento. É iniciado agora. Analisar ideias de bridges. Verificar itens. Autoriza. Autoriza. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Ele guarda... ele larga, mano. Ordem de encomenda para Sam Porter Bridges. Precisa de transporte de morfina à ala de isolamento para a administração imediata à presidente. Cara, muito maneiras as cidades, hein? Verifique o mapa das algemas se estiveres perdido. A ala de isolamento deve ser bastante óbvia. Se tiveres dúvidas de como chegar lá, põe marcadores e desenha rotas. Experimenta e vais perceber o que estou a dizer. Ok, como é que eu faço isso? Será que é assim? Não é. Option. O que a Option faz? Eu quero ir até ali. Legal. Remover... Espera aí. Planei a rota. Como é que eu planei a rota? Posso colocar marcador. Será que é com isso aqui? Bem... Isso é para onde? É para lá, certo? É para lá. Mas antes de ir lá, galera... Olha esses prédios destruídos aqui, mano. Muito maneiro. Estou doido para ver uma cidade grande nesse jogo? Como é que deve ser, cara? Deve ser muito top. Ali diz off-limits. Mas é para ali que a gente quer isso, certo? Não, ele aqui não passa. Não, não é para ali que eu quero ir, não. O que eu quero vir é para cá. Se eu quero vir para cá... Ah, beleza. Sam. Daqui fala ao teu camarada Deadman. Se quiseres confirmar que estás no caminho certo, olha para a tua bússola. Nunca te vai enganar. Isto é, é desde que tenhas um destino. Ah, isso é minha bússola. O nosso central não era só o lar da sede do Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse precisado de um tratamento especial, nunca teria partido. E se não tivesse partido, nós também não teríamos... Ah, estou vendo uns barulhos aqui, nesse portão. Mas eu acho que aqui foi o meu objetivo, certo? Beleza. Quando você conseguisse a moto dele de volta, hein? Aí que era topo! Bridges... A CIDADE NO BRASIL Mãe! Sou eu, o Deadman! Desculpa, esqueci-me Temo que o estado de saúde tenha deteriorado Obrigado, isto vai ajudar a atenuar a dor E permitir que ela fale contigo nos seus últimos momentos Ela? A primeira e última mulher a chegar à presidência dos Estados Unidos Não podes ter esquecido dela? Ela criou-te? Não estás propriamente vestido para uma reunião Tira essa farda antes de entrares Ok, mais uma entrega A lá de isolamento do gabinete do presidente Aquele é o braço direito da presidente O diretor do Bridges O Daya Hardman? Ah, pertenceste ao Bridges Woon Então não é preciso fazer apresentações Há quanto tempo, Sam? Dez anos? Olha para nós Duas aberrações imortais a encontrar-se desta forma Pois, bem, também é bom ver-te A Presidente está à tua espera É a tua mãe A Bridges Ela não está muito em si Mas sei que te vai reconhecer A mãe dele Senhora Presidente Trouxemos o Sam Vamos deixar-vos a sós Sam Eu sabia que ias voltar Como ela está velha Provavelmente caiu chuva em cima dela Está tudo bem contigo? Era o que eu imaginaria, né? Sim, eu sei que me odeias Amelie Amelie? Lembras-te da Amelie ter ido para o Oeste? A viagem demorou três anos Ela está a tentar reconstruir o país Ainda continua nessa, hã? Tu eras a pessoa que eu queria enviar, Sam Estamos a ficar sem tempo Ajuda a Amelie Ela precisa de ti Juntos Podem ajudar-nos a restabelecer os laços Podem unir a América Sam, se não nos unirmos outra vez A humanidade não sobreviverá Não precisamos do país Agora já não Precisamos Sozinhos, não temos futuro Não, a América acabou Bridget é presidente de coisa nenhuma Sam, ouve-me Caraca, mam Por favor Afinal, estás disposto a ajudar-me? Não, ela é mesmo Mãe dele Eu amo-te, Sam Estarei à tua espera na praia Senhora presidente Oh, não Ok Doutor, precisamos da sua ajuda Todos os apóstolos Ela está a febrilar 350 cc Ela não está aqui assim Fica comigo Senhora presidente A multação está a mexer Aguente Estamos a fazê-la Fora do óbito O que aconteceu ali? Era tudo falso Para fazer ela se sentir bem Ouve-me Ninguém pode saber Que a presidente morreu Se a notícia se espalhar O Bridget está acabado O que aconteceu aqui Não sai desta sala Percebeste? Sim, senhor diretor Mas ainda há a questão do corpo Sem a eliminação de corpos Temos isso tratado Sam Antes de morrer A presidente fez um contrato contigo Do que é que estás a falar? Enquanto membro do Bridget Vais trabalhar conosco Para reconstruir a América Achas que me vais recrutar? Ela também tentou Ela conseguiu Vê o teu pulso Se isso não é simbólico Então não sei o que é Diretor O cancro espalhou-se Pelo corpo todo da presidente Recolher órgão Está fora de questão E não há necessidade de autópsia O corpo da presidente Tem de ser cremado Antes que entre em necrose E se não for cremado Este lugar vai ser uma cratera O que querem que eu faça? Neste momento não temos nenhum porta E os membros da equipa de ESE Com quem trabalhaste Morreram Mas o corpo da presidente Tem de ser queimado A estrada que liga o nó capital Ao incinerador Ficou comprometida Depois da anulação O único caminho que há é pé Pelas montanhas Mas a densidade quiral É altíssima lá Só podem ser e pês Este trabalho tem requisitos Tumes Repatriado Ou seja, eu Por quê? Que sou boa para você Sam Já estás de serviço Faz o teu trabalho Sam Porter Bridges Aula de isolamento Tentada subterrânea O que ele vai fazer? Ele vai levar o corpo dela? Posso dizer umas palavras? A presidente Strand Acreditava no reconstrucionismo americano Trabalhou incansavelmente Para unir a nação outra vez E sem ela Não haveria Bridges Ela merece um funeral Com todas as honras Mas não lhe podemos dar um Se ela morrer A América morre Sem ela O Bridges deixará de existir Ouve A cremação da presidente Deve ser levada a cabo Com toda a descrição Como é que ele vai levar ela? Mesmo que ninguém descubra O que se segue Quem a vai substituir? Admite A América morreu Sam A América ainda não morreu Ela acabou de dizer Que morre com a Bridges Ela pode já não estar connosco Mas ainda temos Uma América Dignada da presidência Desculpa o quê? Não vamos falar disto agora O que importa É que vamos acabar O trabalho da tua mãe E reconstruir a América Tal como ela queria Esta é a razão Da existência do Bridges Portanto, dá o primeiro passo, Sam E leva o corpo da presidente Para o incinerador Se não nos unirmos outra vez A humanidade não sobreviverá Tu eras a pessoa Que eu queria enviar, Sam Estamos a ficar sem tempo Eu amo de Sam Estarei à tua espera na praia Caraca, Manilho, vai ter que levar ela nas costas As instalações ficam a sudoeste Lembra-te de que vais passar por território de Apes Construímos um incinerador No topo das montanhas Para a matéria quiral no fumo Não chegar à cidade Não vai ser fácil Carregar o corpo até lá Vamos estar sempre a monitorizar E se acontecer alguma coisa Nós ajudamos a ter que levar o corpo nas costas Ser sinistro, moleque Vamos lá, galera Vamos que vamos Deixa eu ver aqui rapidinho Espera aí Onde é que eu tenho aqui? Eu tenho que vir até aqui? É isso? Eu tô ali e tem que vir até aqui? Não, não tô não Eu vou ter que vir, cara Eu sei lá onde é que eu vou ter que vir Mas o meu objetivo é pra cá Vamos ver então Vamos só tentar Abre as gemas para ver mapa Ok Aqui tudo bem? Na boa Que beleza Caraca, mano Quando eu olho pro lado Se eu não apertar aqui o botão, galera Eu caio, maluco Tá de brincadeira Então é assim, galera Ela tá morta Beleza O que que acontece? Se a gente não destruir o corpo Se não levar ele pra incineração O que que vai acontecer? Ela vai explodir É mesmo isso que vocês estão vendo aí Ela vai explodir E ela vai virar um EP Ou seja, um daqueles Acreditamos que este país pode ser reconstruído Deixa eu ver aqui pra onde é que eu posso ir Ou seja, o EP é nada mais do que nada menos Um daqueles Agora eu acho que posso passar por aí Podia pegar um carro, né? Não, 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 não Peraí, peraí Vai segurar Cai não Não dá pra pegar carro? Não Por enquanto não O que que acontece, cara? Se Se ela morrer Se ela explodir Se o corpo explodir Vai acontecer que ele vai Virar um EP Que é um daqueles monstros Que tentam matar a gente Ah, merda, desculpa Deixa eu ver uma coisa aqui Eu, hein? Que estranho Pareceu que ela mexeu Ok A palavra é A coisa é a seguinte Eu quero ir pra lá Certo? Ou não? Deixa eu ver aqui Onde é que eu tô? Eu tô aqui E quero vir pra cá Então Vou marcar aqui 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 E isso me parece ser montanha Eu também posso vir por aqui Bora Ok, ok, ok Segura, segura Cara, parece que eu vou ter que Telepar isso aqui se der Essa musiquinha que é sinistra, hein? Se eu conseguir passar por aqui Tá, de boa R1 Dará pra descer aqui? Dá pra descer por aqui? Ok, beleza Muita calma nessa hora Muita hora nessa calma Segura, segura, segura Vai cair, ele tá bêbado O maluco Por pouco Calma Isso Só vai Eu vou ter que subir aqui Tudo que tá ali É mesmo isso Parece que sim, né? Beleza Beleza Parece que sim Mas eu tô vendo umas escadas ali Eu acho que essas escadas já foram colocadas por outras pessoas no jogo Ou vão ser colocadas por nós Não tenho bem a certeza Já só falta um bocado Como é que eu tenho que ir? Lá pra cima, mano Tá de brincadeira Analisador de terreno Ah, legal Dá pra eu segurar a respiração, mano Que que é isso? Muito louco E se os EPs vierem Ah, dá pra deixar um gosto aqui Estou aqui Vou deixar aqui um gosto Pra quem deixou isso pra mim Olha, o Igor deixou uma escada pra gente Valeu, Igor Tamo junto, mano Vou deixar um likezinho aqui pro Igor também Tá vendo, galera? Aí você faz Quando você vê que alguém tá Tá fazendo algo legal pra você Você deixa um gosto Não, cai não Eu Ah, é só subir Deixa eu ver aqui onde é que eu tô E pra onde é que eu tô indo Eu quero vir é pra cá, mano Eu não sei porque que eu vim pra ali O Igor deixou essas escadas aqui pra gente Vamos continuar subindo Já ajudou muito Agarrar a corda Caraca, mano Que show, hein Vou deixar o gosto aqui pro Igor O Igor é o cara, mano Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Caramba, caraca, olha o tamanho disso. Não cai não. Não cai não, senão tua mãe vai virar um EP. Já sabe, né? Se você não... Não suportar bem, galera, a voz. Tua mãe vai virar um EP. Opa, segura, não cai não, não cai não. O cara tá bêbado, mano. O cara tá completamente bêbado. A gente quer ir até ali. Segura, segura, campeão. Não cai não. Então agora é só pra cremar, não é isso? Tá muito top o jogo, cara. Sério mesmo, tá muito top, galera. Agora é só pra vc. Tchau, cara. Agora é só pra vc. Tchau, galera. Tchau, cara. Tchau. Ah, moleque, está explicado. A densidade de Quiráleo está a aumentar rapidamente nessa área. Vem aí uma chuva torrencial de tempo. Volta para aqui já. Isso explica tudo, mano. Queima outra carga, já que estás aí. Caraca, mano. Isso explica muita coisa. O que é isto? É o PB-28. É a unidade atribuída ao Igor. Estava ligado a ti quando te encontramos na cratera. Mas porquê é que está aqui? Porque foi decidido eliminá-lo. O nosso central desapareceu, assim como o nosso quartel-general. Porque essa coisa não fez o seu trabalho. Está tudo nos registros do Igor. Mas ainda está vivo. Não pode ser reparado. E não consegue sobreviver fora da cápsula. Mesmo que tenhas pena dele, a decisão já foi tomada. Tem de ser. O diretor aprovou a ordem. Caraca, mano. O que que aconteceu aqui, mano? Galera, já percebi. Quando alguém morre que a gente queima no jogo, chove. As cinzas da pessoa que vai saindo quando elas estão sendo cremadas. Faz com que a chuva faça mal, gente. É uma chuva temporal. Por isso é que a pessoa envelhece quando a chuva cai na pessoa. � O que aconteceu dentro? Espero que não se envelhe Mano! 真的 escapou! 他 First of all ou, Everton! Nãocono' asteroid! Ele ficou Ele ficou Sam! Sam! Estás a ouvir-me? Porra, perdi o teu sinal com o apagão. Sam, qual é a tua situação? A densidade de Kerala continua a aumentar. A minha situação é fudida. Há montes de peso. Deve ser por causa dos corpos que não conseguimos pôr num encenarador a tempo. Não podemos fazer nada para o evitar. Podes esperar que a Jeová passe? Não. Estão a aproximar-se de mim. Tenho de ir antes que vejam que estou aqui. Sam, se uma dessas coisas te comer desencadeia uma anulação. Tu regressas da morte, claro, mas a zona circundante será uma cratera. Tenho uma ideia. Vá, seu cabralzinho. Ah, és mesmo enfeituoso. Parece que não funcionou. Ei, faz o cabro. O que tem agora? Agora a gente tem que sair daqui. Ele vai para a chuta? É tipo... Tem que ser, né? Caraca, mano. Quanto? Não, o bebê piscou. O que eu tenho que fazer aqui? Peraí. Regressa sem tal de ter posição. Ok. Deixa eu ver onde é que eu estou e para onde é que eu tenho que ir. Então, é só voltar, certo? Obrigado, cara. Eu não posso passar por aqui Mas me parece Quando eu estiver perto do MP Eles têm Ok Eles têm respiração Ok O MP está ali Mas eu não consigo passar para lá Se eu não consigo passar para lá Eu tenho que passar para onde? Parece que dá para ir no Turequil Vamos embora, moleque Retenha a respiração e só vamos Só sai daqui, maluco Estou quase sem respiração Mano, olha quanto, maluco Estou ferrado Vamos lá Parece que por aqui está indo de boa Que coisa doida é essa, maluco Está de brincadeira comigo Tem MP em todo lugar, mano Maluco, por que esses EPRs doidos não me largam? Parece que eu vindo por aqui Estou de boa Vou tentar passar por aqui Por cima Talvez vindo por aqui Eu acho que eles ficaram lá para trás E que já não vão me perturbar Só que o problema é Por onde eu tenho que ir Eu quero ir para cima, mano Aqui mesmo do meu lado Não vai ficar de brincadeira comigo Tem uma escada lá do outro lado Acho que por enquanto está de boa Tem uma escada ali em cima Que alguém deixou para mim Vai me ajudar Eu vou dar um like aqui Esse cara É o Igor Espera aí Deixa eu ver onde é que eu estou Eu só tenho que voltar Pega isso aí E vou embora Aproveitar que o Igor deixou essa corda aqui para a gente E vou começar a descer O máximo que a gente conseguir O Igor ajudou a gente Legal, maluco Legal mesmo Já não tem mais porta Vamos fazer assim A gente larga aqui a corda Agora é só continuar a descer Certo? Eu não sei se esses monstros malucos ainda estão me seguindo Beleza, é isso aí galera Eu vou encerrar aqui Vou ficar por aqui Vamos ver se a gente vai chegando só por ali rapidinho Deixa eu ver aqui o meu mapa rapidinho Um instante Para ver onde é que eu estou Meu objetivo é chegar até aqui É simplesmente ter que voltar Galera, eu vou nessa Quero agradecer a vocês Vamos continuar aqui descendo Por ter assistido Quero pedir o like de vocês Os comentários principalmente Que é assim que eu vou percebendo Se vocês estão gostando das séries Se vocês querem que eu traga mais desse tipo de conteúdo Assim vocês vão me ajudando muito a perceber Se vocês estão gostando daquilo que eu estou fazendo Galera, mais uma vez Um abraço para vocês Eu vou nessa Valeu, falou e fui Um abraço para vocês Um abraço para vocês Um abraço para vocês